Música Oi Estou pegando a ficha de inscrição do torneio de Mario Kart que vai ter Já já, vou se inscrever aqui Música 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 Estamos aqui no estande do estúdio online E está tendo movimento, né? Por causa dos jogos por enquanto Mas está começando a crescer, eu vou ficar interessando pelos cursos e é isso aí Música 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 O que é isso? Boa noite, baby Boa noite, baby Boa noite, baby Cozumai, love Him noticing muito, amor E aí Tchau, tchau.